Alessandra Jennings do Change Your Life aqui com você e hoje pra te mostrar um agachamento com elástico Então se você não checou ainda, checa o exercício do agachamento tô colocando o card aqui em cima pra vocês mas se você treina em casa, em vez de comprar vários pezinhos é mais fácil você trabalhar com o elástico porque você consegue sempre mexer na intensidade no treino só mexendo com o seu elástico Então, pensando em todos os alinhamentos aí do agachamento o que você precisa fazer? Opção número 1, você vai levar o elástico na cintura enquanto você faz o agachamento e se você quiser dificultar, você vai trazer os elásticos aqui pra cima nos ombros e você pode mexer também pela base se ele ficar mais curto, se você enrolar ele lá no seu pé ele vai ficar mais curto e a hora que você puxar ele aqui pra cima vai ficar mais difícil ainda de fazer o agachamento a hora que você estiver levantando e trabalhando contra a resistência do elástico Lembra, essa é uma opção muito legal pra quem viaja bastante a trabalho pra quem treina no parque, pra quem sai pra correr e quer fazer um pouco de exercício pras pernas ou pra quem treina em casa e não quer investir em peso Quantas séries e quantas repetições você vai fazer pra esse exercício vai depender do contexto todo do seu treino, dos seus objetivos Então, se você quiser um treino personalizado você pode conversar comigo, escrever aqui nos comentários ou conversa com o seu professor, com o seu personal na academia que você treina pra personalizar aí as séries e as repetições pro seu treino, pros seus objetivos E eu te vejo no próximo vídeo I'm your best friend, back in town again